Medo da morte, medo da vida. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu, o derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente dando posse ao sucessor. Terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Gilberto Gil Muita gente diz ter medo da morte, e me espanto quando vejo como vivem. Bebem além da conta, fumam além da conta, trabalham além da conta, reclamam além da conta, sofrem além da conta, e vivem de um jeito insuficiente. Gosto de provocar dizendo que são pessoas corajosas, têm medo da morte e se apressam loucamente em encontrá-la. Quem diz ter medo da morte deveria ter um medo mais responsável. Quem sabe poderíamos dizer que deveriam ter respeito por ela. O medo não salva ninguém do fim, a coragem também não. Mas o respeito pela morte traz equilíbrio e harmonia nas escolhas. Não traz imortalidade física, mas possibilita a experiência consciente de uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo que tenha sofrimentos aliviados, tristezas superadas por alegrias, tempo de beber para celebrar, de fumar para refletir, de trabalhar para realizar-se. Mas tudo na medida boa, na medida leve. Podemos tentar acreditar que enganamos a morte, mas somos ignorantes demais para tal fato. Não morremos somente no dia da nossa morte. Morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morreremos antes da morte, quando nos abandonarmos. Morreremos depois da morte, quando nos esquecerem. Conversa sobre a morte Precisamos aceitar a nossa existência em todo o seu alcance. Tudo, mesmo o inaudito, tem de ser possível nela. No fundo, esta é a única coragem que se exige de nós. Sermos corajosos diante do que é mais estranho, mais maravilhoso e mais inexplicável entre tudo com o que deparamos. Rainer Maria Hilke Conversar sobre a morte Deixar virem reflexões sobre o sentimento de morrer Entregar-se aos sobressaltos de sentimentos difíceis Respeitarei os seus silêncios durante a minha escrita São necessários para as reflexões que eu gostaria que nascessem dentro de você Em alguns momentos serei direta E minhas palavras podem ferir seus olhos E você fechará o livro Mas sei que voltará E seguiremos o caminho de onde paramos Ou talvez até recuaremos uma ou duas esquinas Ou páginas Todos nós vamos morrer um dia Mas durante nossa existência Nos preparamos para as possibilidades que a vida pode proporcionar Sonhamos com o nosso futuro E vamos à luta Sonhos tão humanos de ter uma carreira Uma família Um amor Ou vários Filhos Casa própria Viagens Ser alguém na nossa vida Ou na vida de alguém Buscamos orientações Somente para as coisas mais incertas Quem garante que vamos ter sucesso na carreira? Quem garante que encontraremos amor da nossa vida? Quem garante que teremos filhos ou não? Quem garante? Ninguém garante nada sobre essas possibilidades Mas a morte é garantida Não importa quantos anos viveremos Quantos diplomas teremos? Qual o tamanho da família que formaremos? Com ou sem amor? Com ou sem filhos? Com ou sem dinheiro? O fim de tudo A morte chegará E por que não nos preparamos? Por que não conversamos abertamente sobre essa única certeza? O medo Os preconceitos A fragilidade que essa conversa expõe São maiores do que a nossa vontade de libertação desses temores Há tempos na nossa vida em que as palavras não chegam Tempos em que entramos em contato com o que há de mais profundo em nós mesmos Buscando respostas, sentidos, verdade O tempo de morrer é um desses momentos Rio que, em Cartas a um jovem poeta Traz aquela que é, na minha opinião A mais sublime explicação Para o que vivenciamos no fim da vida Seja como espectadores Seja como protagonistas A morte é um espaço onde as palavras não chegam Os momentos que vivi acompanhando pacientes na fronteira da vida Jamais poderiam ser traduzidos em palavras O indivisível é a melhor expressão da experiência de vivenciar a morte Na vida humana, talvez somente a experiência de nascer Possa ser tão intensa quanto o processo de morte E talvez seja por isso mesmo que tememos tanto esse tempo O mais inquietante é que todos nós passaremos por ele Ou acompanharemos o processo de alguém que amamos Considerações sobre o tempo Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara Lenine Quando temos a experiência do tempo O que determina o significado do que foi vivido é o como O tempo confere sentido àquilo que foi vivido Independentemente do ocorrido O morrer devagar significa que haverá mais tempo para pensar na morte E é isso que muitos temem As pessoas não querem mais tempo para pensar na morte Mas vamos supor que você esteja disposto a essa aventura Então tente responder Como seria o seu tempo se você estivesse em um leito de hospital À espera de alguém À espera de que alguém entrasse no quarto Como seria a espera pelo momento que virem trocar a sua fralda? Como seria a espera pelo banho, pelo remédio para a dor? Penso que se os médicos tivessem noção de quanto aquele momento de presença deles é aguardado Talvez prestassem mais atenção no que fazem e dizem quando estão na frente do paciente e da sua família No processo de morte nos distanciaremos do que significa esse período em que estamos vivos Conscientes e capazes de decidir o que fazer com ele A percepção do morrer traz a consciência de que nada do que temos ficará conosco Nosso tempo por aqui não voltará, pois não é possível economizar tempo Gastamos tempo com bobagens, com sofrimentos desnecessários A maioria de nós chega a ser perdulária com o tempo da vida E não há como se apegar a ele Nós nos apegamos a tudo As pessoas, as roupas, o dinheiro, o carro Bens materiais que compramos e levamos para casa Mas não é possível segurar o tempo Em relação a ele, a única coisa de que podemos nos apropriar É a experiência de que ele nos permite construir sem parar O que você vai fazer com esse tempo que vai passando? O que você está fazendo com esse tempo que está passando? Para mim, essa reflexão é a chave geral que liga a lucidez das escolhas O que é que eu faço com o meu tempo? Certa vez, fui a uma entrevista para trabalhar em um hospital O entrevistador perguntou sobre o meu currículo e minha experiência Depois me deixou à vontade para fazer as minhas perguntas Por que você pensa que eu acharia bom trabalhar aqui? Eu quis saber Ele gaguejou Perguntei algo mais pessoal então E por que você trabalha aqui? Por que você investe oito horas do seu dia aqui? Por que você põe um terço da sua vida aqui? Soube que ele pediu demissão algumas semanas depois da minha entrevista Talvez minhas perguntas tenham deixado claro o mau uso de seu tempo de vida Quando vem a percepção de que estamos abandonando o nosso tempo Matando-o Aí a escolha é muito mais urgente A mudança tem que vir agora mesmo A experiência do tempo pode passar despercebida Mas também podemos viver um momento que dure cinco minutos E que seja tão incrível, tão especial Que se tornará eterna em nossa lembrança O tempo transformador não depende da duração A experiência da morte tem um imenso potencial de transformação Em um curtíssimo espaço de tempo A primeira psicóloga que trabalhou comigo no hóspice Tinha uma percepção da sessão terapêutica da psicologia Como algo privado Vivenciado dentro de um espaço terapêutico Totalmente diferente do ambiente hospitalar O mundo dos cuidados paliativos Pode estar bem distante desse ideal A experiência de realizar a sessão de psicologia Dentro de um quarto partilhado com outro paciente Com um familiar é diferente A toda hora somos interrompidos pela equipe de enfermagem Pela faxineira, pelo funcionário da rouparia O atendimento é suspenso Porque o paciente tem dor ou precisa trocar a fralda Conversar entre odores e temores Não é uma experiência muito confortável para nenhum profissional A psicóloga temia que isso interferisse no processo de compreensão do paciente Na evolução, no curso do enfrentamento da morte por essa pessoa Eu disse a ela Fique tranquila A morte é um laboratório incrível Onde funciona um acelerador nuclear de enfrentamento Você conversa com o paciente pela manhã E à tarde ele tomou todas as providências para a compreensão daquilo tudo Já pediu perdão Já perdoou Já resolveu isso e aquilo E agora está tudo bem Daqui a pouco pode tentar resolver outras pendências Muitas vezes a pessoa demora 10 anos em um processo terapêutico assistido Para entender coisas simples a seu próprio respeito Mas no tempo de morrer Parece que a capacidade individual de compreender e tomar atitudes Sobre o uso do próprio tempo se acelera Quem a pessoa pensava que era Ou mesmo quem a família pensava que ela era Tudo pode mudar completamente no final A última impressão é a que fica Como a pessoa se comporta na perda Define a impressão que deixará Se está em um emprego de que não gosta e começa a aprontar para ser mandado embora Os que estão à sua volta terão a percepção daquilo que um profissional não deve fazer Quando está determinando um relacionamento Quando está terminando um relacionamento e começa a trair e a escrever uma lista de queixas para justificar o final da história É essa impressão nociva que ficará Quando adoecemos A percepção que temos do tempo é muito diferente daquela de quando estamos saudáveis O tempo da espera parece que dura para sempre A espera é muito difícil É o oposto da atividade Como a pessoa não pode fazer coisas É como se não estivesse viva Então agora eu não posso fazer mais nada Nada Não tem nada que eu possa fazer A medicina não pode fazer nada Espera-se a morte então Mas o problema mais difícil não é a morte É esperar por ela O psiquiatra francês Eugène Minkowski Um estudioso desse tempo vivido Explica muito bem três perspectivas duais do tempo A primeira perspectiva dual envolve a espera e a atividade Esperar alguma coisa significa não fazer Porque o resultado não depende de nós A espera passa por uma percepção dolorida do tempo O segundo processo dual diz respeito à relação entre desejo e esperança O desejo pressupõe a busca de alguma coisa que não temos A esperança já é uma espera modificada pelo otimismo A espera está sempre relacionada a algo que vai acontecer no futuro Mas a esperança pode estar em qualquer tempo Podemos ter esperança de um resultado positivo de algo que já aconteceu Exemplo prático Estou esperando o resultado de uma biópsia Espero o resultado de um procedimento que já foi realizado E tenho a esperança de que não seja câncer A esperança alivia a dor desse momento O terceiro momento dual do tempo E o que me encanta mais É a prece e a ação ética A prece é descrita como a relação com algo que encontramos dentro de nós Um espaço de comunicação com algo maior que nós Algo ou alguém sagrado Uma divindade Um Deus Esse espaço interno de comunicação com algo maior Nos torna mais poderosos Fizemos tantos Fizemos tudo o que estava a nosso alcance Então decidimos nos conectar com algo mais poderoso dentro de nós mesmos E nos superamos Agora há a reza A prece tem sempre uma perspectiva de futuro bom Para Eugênio A prece difere da meditação Que nos traz para o presente E também difere da oração Que pode estar relacionada com o passado Então ele faz a conexão dual com a ação ética Na prece Esperamos que algo maior nos salve Resolva o problema Na ação ética Nos conectamos com essa força Com esse poder que existe dentro de nós E que nos leva a fazer pelo outro Algo que está além da nossa vontade É nesse momento que o humano se torna divino Que momento é esse no nosso mundo? Para mim Um exemplo claro de ação ética É quando ouço uma mãe dizendo ao filho moribundo Pode ir Em um primeiro instante Ela talvez tenha feito a prece pela cura Mas então se conecta com essa força E consegue entender que o melhor Não é o que ela deseja que aconteça A mãe do nosso exemplo Olha para aquele instante E entende que para o filho O melhor talvez seja justamente aquilo Que doerá tanto nela se aceitar Mas ela aceita e liberta por amor Quando nós nos conectamos com essa força maior E mais sagrada dentro de nós Conseguimos fazer o bem pelo outro Genuinamente o bem Porque é algo que precisa ser feito Mesmo que não seja o nosso desejo Aliás, é algo que acontecerá independentemente do nosso desejo Quando permitimos que aconteça o bem Aquilo flui E é como se fosse um tempo vivido Com o tempo O significado de amor do mundo No momento em que estamos conectados com o outro E dizemos Do fundo do nosso ser Da nossa essência Que acontece o melhor Isso é poderoso Acontece o melhor E é rápido Essa experiência de tempo Que podemos ver Contando no relógio E do tempo que não passa Acontece em geral Quando o nosso tempo está sem sentido O modelo experimental da ausência É entrarmos no metrô Quem está no metrô nunca está lá Apenas sai de um lugar para chegar ao outro Naquele monte de gente Não há ninguém presente Quando estamos no metrô Pensamos Quanto tempo falta para chegar à minha estação? Para muitas pessoas A vida é como estar no metrô Com os olhos vendados Elas entram em um lugar Que não sabem direito onde fica Não sabem onde vão descer E não estão presentes Simplesmente estão dentro Então a porta se abre E alguém pode chamar Ana Cláudia, vamos descer Já? Quando morre uma pessoa próxima Refletimos sobre a nossa vez De deixar o trem Refletimos sobre a nossa morte Quantas estações faltam Para chegar à estação da minha vez Como trabalho com pessoas Gravemente doentes Que quando chegam até mim Esgotaram todas as possibilidades De cura ou controle de sua doença Tenho uma clara noção Da importância do tempo Na vida delas E essas pessoas E essas pessoas têm muito pouco tempo Infelizmente Nossa cultura é faltante Falta maturidade Integridade E realidade O tempo acaba Mas a maioria das pessoas Não percebe Que quando olha o relógio Repetidas vezes Esperando o fim do dia Na verdade estão torcendo Para que o tempo passe mais rápido E sua morte se aproxime mais depressa Mas o tempo passa no tempo dele Indiferente à torcida Para apressar ou retardar sua velocidade O que separa o nascimento da morte É o tempo A vida é o que fazemos dentro desse tempo É a nossa experiência Quando passamos a vida Esperando pelo fim do dia Pelo fim da semana Pelas férias Pelo fim do ano Pela aposentadoria Estamos torcendo para que o dia da nossa morte Se aproxime mais rápido Dizemos que depois do trabalho Vamos viver Mas esquecemos que a opção vida Não é um botão on, off Que a gente liga e desliga Conforme o clima ou o prazer de viver Com ou sem prazer Estamos vivos 100% do tempo O tempo corre em ritmo constante A vida acontece todo dia E poucas vezes as pessoas parecem se der conta disso